O gatinho faz miau, miau, e tá escondidinho. O gatinho faz miau e tá escondidinho, escondidinho. Tá escondidinho, tá? Tá escondidinho. Vamos achar o gatinho miau todo mundo? Miau todo mundo, vamos? Tá bom. Oi, gente, mas onde tá o primeiro gatinho miau? Ele deve estar escondido. Olha, tem um gatinho aqui, ele tá em cima. Ah, tá na caixa. Eu vou comprar tudo. É, a gente vai procurar o gatinho miau e achar todos os gatinhos. Olha, uma maçã dourada. O primeiro tá em cima da caixa, eu peguei, eu peguei. Não, não é pra achar maçã dourada, não. Ele é pra achar gatinho. A Uni fala pra achar gatinho, ela acha maçã. Olha, tem um gatinho aqui. Gente, olha que engraçado esse gatinho, ele tá com um peixinho na boquinha dele. Ele tá pegando o peixinho, olha. Maçã neon. Sofia, você achou outro gatinho? Oi, gente, é um gatinho bailarina. Ele tá em cima de uma banana. Olha só, gente. Fazer bailarina é difícil, fazer bailarina não é difícil. E esse gatinho consegue fazer bailarina em cima da bananinha. Olha o pezinho dele em cima da bananinha. Bananinha. Ele é muito bom. Bonitinho, né? Bonitinho. Vamos procurar outros gatinhos, outros gatinhos? Procura, procura. Cadê, cadê, cadê? Aonde? Aonde, aonde, Niki? Aonde? Aqui, aonde? Aonde? Cadê? Olha. Aqui na hora. Ô, gente, vamos pegar esse peixe gigante pra gente achar os gatos. Amandinha, pega o peixe, tá bom, Amandinha? Vou pegar o peixão. Cadê, Niki? Massa, 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 massa. Aqui do lado. Nós já achamos um gatinho bailarina, um gatinho comilão de peixinho. E agora tem uma lojinha que é lojinha de salmão. Salmão. Salmão? Olha, eu acho que esse é um gatinho que ele vende peixinho. Ele tá tomando café. Ô, gente, esse gatinho, ele é diferente. Por quê? Gatinho come peixe. Ele é uma pessoa. Ele tá tomando café. Olha que englazado. Ele é uma pessoa. Aí a gente pegou ele, pegou. É. Vamos ver outro lugarzinho pra ter o peixinho, o peixinho, o gatinho. Gatinho. Cadê você, gatinho? Tem um na janela. Na janela. Na janela. Olha. Ô, gente, parece um rato. Olha ele. Ô, gente, eu acho que não é esse gatinho, não. Parece um rato, um ratinho. Ah, tem inimigo. Ah, eu acho que era um gatinho. É um gato da janela. Olha esse gatinho. Olha onde esse gatinho tá. A gente tá lá em cima. Fazendo café. Não, Nath, ele tá pulando na platinha. Se ele estivesse fazendo balé, ele estaria com a coisinha de balé. Porque quando faz balé, tem a roupinha de balé. Ele não tá com a roupinha de balé. Nem todo mundo tem um tutu. O tutu, tutu? É tutu. Qual que é o nome de quando faz balé, balé, balé? Tutu. Tutu, tutu. Tu. É engraçadinho falar tutu, não é engraçado? É, tutu. Nath, fala tutu. Tutu. Sofia, fala tutu. 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 É engraçadinho, né? Vamos procurar outro gatinho, vamos? Aqui. Ô, gente, olha esse gato que ele tá escorregando. Segura ele. Segura, segura. Ô, gente, olha a carinha dele, tadinho, né? Tá parecendo que ele tá escorregando muito alto. Eu peguei o gatinho. Olha aqui. E tem um outro gatinho que tá aqui na portinha. Tá aqui na portinha. Você tá vendo, gatinho? Ele tá olhando a plaquinha. Eu acho que esse gatinho tá querendo entrar nessa porta. Só que ele não tá conseguindo, não. Né? Não tá conseguindo, não. É. Lox, eu achei um aqui. Aonde, Nath? Aonde? Olha. Cadê? 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 Olha. Olha que legal. Ô, Nath, ele tá usando um tutu. Um tutu. Que fofo. Aí você tá aprendendo a dancinha com ele, com ele? Eu tô. A Mandinha também tá aprendendo a dancinha com ele? Sim, eu tô. A Uni também tá aprendendo a dancinha, tá? Eu tô. Ô, gente, eu acho que a Sofia não aprendeu a dancinha, não. Porque ela tá paradinha, né? Tá bom. Pega um. Pega dois. E pega três. Aê. Pegamos os gatinhos. Tem outro gatinho. Tem outro gatinho. Aonde? Ô, gente, tadinho desse gatinho. Ele fica no lixinho, né? Aham. Vamos passar carinho nele? Passar mãozinha nele pra fazer carinho? Lá. Carinho. Ai, ai, ele me anhou. Oh, gente. Eu acho que esse gatinho não gosta de carinho. Ele gosta de ficar sozinho, né? Sozinho. Ô, Nath, a Mandinha, vocês estão na caixinha? Na caixinha? Aham, sim. Pode ficar na caixinha também? Na caixinha? Não, vai ficar acertado. Eu nem queria mesmo. Eu tenho uma caixinha só pra mim que é gigante, tá bom? Aqui, ó. Gigante é minha caixinha. Vou ficar sozinho aqui. Ô, gente, tem o gatinho aqui, gente, o gatinho. Ele está dormindo. Ele está dormindo. Faz barulho não, ele está dormindo. Eu só estou preso nele. Pode fazer barulho, ele está dormindo, você não está vendo não. Ai, lindo. Pode fazer barulho, Sofia, para. Ah, você está gringando. Ai, o gatinho acordou. Foi culpa da Sofia. Culpa da Sofia. Não, foi tua. Foi culpa minha, foi? Eu acho que é porque eu falei gritinho. Tá bom. Vamos ver outro gatinho? Vamos. Sim, vamos. Um gato professor. Não tem um gatinho aqui. O gente, é um gato professor. Ele sabe escrever. Olha. Gente, tem um olho verde. Verde. Tem um olho verde que acende. Gente, acende. Olha, bonita. Gato, quanto é um mais um? Quanto é um mais um, gato? Gente, eu acho que ele não fala não, né? Ele é mudo. Tá bom. Vamos ver outro gatinho. Olha. Olha que bonitinho. Ele está colocando a patinha, falando para a gente olhar para lá. Para lá. Ah, eu acho que deve ter um outro gatinho expandidinho. Eu acho que eu sei onde está o último. Aonde? Oi, gente. Se a gente não achar o último gatinho, eu vou usar a minha ferramenta radar para achar o gatinho. Você sabe, Nico, onde está? Onde está? Está aqui. Não é um gatinho ali na frente? Gente, eu acho que é um gatinho policial. Que gatinho grande. Ele está prendendo alguém? É um gato gigante. Olha o tamanho dele, é do nosso tamanho. Ele é um gatinho policial. Olha, um gato. Oi, gatinho policial. Oi. E o gatinho policial está prendendo esse gatinho aqui. Ele está com a banana na mão. Você está prendendo o gatinho só porque ele está com a banana na mão. Pode não, tadinho. Tadinho. Ah, que tadinho, né? Mas tá bom, a gente achou os dois. Tem outro gato. Aí está faltando um gatinho. Esse é o gatinho que fica sentado no lixinho. E eu acho que nós pegamos todos os gatinhos. Eita! Vamos para a próxima fase? Para a próxima fase? Sim, vamos. Vamos. Eu acho que tem uma outra fase dos gatinhos. Para, 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 para. Vamos pegar os gatinhos. Olha, será que a gente vai chegar no final, no final? Será? Será? Olha, olha. Ai, a gata é felizinha. Eu acho que a gente ajudou a mocinha dos gatinhos. E ela ficou feliz, né? Olha, olha, um bolo. Olha, um bolo gigante. Olha o tamanho do bolo. Pô, a matinha teto. Pô, a matinha teto. Não, vou comer o bolo tudo. Olha, o bolo só fica maior, maior e maior. Desce daí. Uau. A gente quer subir no bolo também. Não, é meu. Agora eu estou mais alto que todo mundo. Eu? Eu fiquei mais alto. Nossa. E bem aqui embaixo tem um gatinho dançando. Olha que bonitinho. Vamos dançar com ele. Tem gatinho desse lado. E tem gatinho do outro lado. Vocês estão fazendo a dancinha com gatinho, com gatinho. E solta foguinho de artifício lá para cima, né? Lá para cima. Ui. Eu gostei, eu gostei. E apareceu um tantão de presentinho. Apareceu meu. É meu. É meu. Olha, apareceu um tantão de presentinho. E tem até um gatinho segurando um presentinho para a gente. Olha, que lindo. Agora está caindo tomate. Ai. Hoje está chovendo morango, gente. Morango. Olha isso. Todo morango. É uma chuva de morango. E apareceu um gatinho com chatelzinho aqui embaixo. Gente, eu estou gostando. Foi legal? Não foi? Foi legal. É, é aniversário. Não, não. É aniversário não. É porque a gente achou os gatinhos. Comida toda. Miau, 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 miau. É porque a gente chegou, aí apareceu um bolo gigante. Aí depois apareceu o gatinho. Aí apareceu o presente. Nós achamos todos os gatos. E depois uma chuva, chuva, chuva de morango no chão, né? Cadê a cabeça? A gente acabou. Acho que já acabou, já. E, gente, o que esse botãozinho faz? Vamos ver o que ele faz. Vou apertar o botãozinho. Apertei. Aperta o botãozinho. Voltou, pai. Nós voltamos pro início. Voltamos. Eu acho que agora a gente voltou pro início, né? Pro início. Eu acho que nós conseguimos ganhar o joguinho do gatinho. Conseguimos, né? Conseguimos. E nos divertimos bastante. Super. We'll see you in the next week. E aí 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 Tchau, tchau.